Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Mas se avesse quando o sol vai piorar Sei que foi difícil, eu não quero acertar E aí? Se a fumaça derrubou, que não vai dar pena Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu vou caída e quero ser invadido A minha sofrida já não sabe o que? Não gostava da vida E aí? Não é só, não é só Eu quero ouvir, eu quero ouvir E aí? Eu quero ouvir?